Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade, nós tomamos por cá Com nada aqui, ninguém se ilude Comigo o papel é do sol, responde aí Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade, nós tomamos por cá Com nada aqui, ninguém se ilude Comigo o papel é do sol, responde aí Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só quer essa sadia Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só quer essa sadia Tchau, 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 t Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade, mostra um burro por cá Com nada aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade, mostra um burro por cá Com nada aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só quer essa ratinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só essa ratinha Tosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma